Salve galera, de boa? Servão na área. E galera, hoje a hunt é de Lodao, Law e Rochamu. A gente nesse vídeo estamos em 3 vocações, Kina, RP e Druida. E galera, usem embaixo no site que eu recomendo essa hunt aí, olha. Exemplo, nessa gameplay do início aí eu estou usando o Climatic Armor, embuído com Powerful, Vampirism, a Bow of Destruction, embuído com Critical, Powerful, Vampirism, Powerful e Void, Powerful. E o Helmet está com Void e Powerful também. E outra galera, é isso que eu recomendo para vocês. E quando não estiver apertado, usem só o Boa of Destruction com todos esses embais e o Elite Dark Helmet com Powerful, Void. E... é isso galera, curte o vídeo aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like e vamos embora para o vídeo. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto